Olá, eu sou o Patrick, exato, eu, 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 eu sou o Patrick, eu saudinho, eu que faço o Patrick, tá ligado, sou eu mesmo, por motivo nenhum, tá ligado, eu sou o Patrick, feio, o Patrick E é isso, é esse mensagem que eu queria passar pra vocês aí hoje, é, outra coisa, eu não sei, não tenho mais por que ficar fingindo ser o Patrick toda hora, pra gravar um vídeo também, então, foda-se, seguinte, minha galerinha, minha, minha Kau aí, Esse canal também vai mudar o nome, tá bom, vai ser, agora vai se chamar Saldim, e terá jogatinas, mas terão as jogatinas do Saldim, e não será Saldim ou Jogatinas, ou Saldim ou qualquer outra coisa Isso é só vídeo de jogatinas, porque agora o canal é GAMER É isso que eu gosto de ser, games, talvez tenha algumas outras coisas aleatórias, os VROV, os Vlog da vida, tá ligado, né Mas agora, nossa, tô pilhadaço em fazer umas gameplay, feat Legendário Bros, ou feat Ravalixo, feat Zé Piclis, essa parada toda, tá ligado, legal, é essa parada, feio Ô, bora lá, bora lá, comente aí, se você é GAMER também, aí, e quiser fazer um feat com o Saldim, tá ligado, aqui o bicho é GAMER, feio, o bicho é GAMER de verdade, é PRO GAMER, bicho É, mas é isso aí, minha galera, minha cal Muito obrigado, muito obrigado por todas as pessoas que colaboraram aí, que gostaram bastante do Patrick, mas esse é o fim do character, do character, do character, do character, Patrick Grande, grande herói aí, mas é, o universo Patrick também não existe, o Ravalixo não morreu, o Ravalixo tá vivo, cara, Ravalixo, ah, cara, que grande pessoa, cara Ele tá vivo, mano, viva a vida, viva, tudo, viva tudo enquanto você vive, que é a natureza, tudo, cara, tudo, 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 tudo é, porque tudo só é, tá ligado, tudo é, o agora, tipo, o momento do agora, aqui, agora Sabe por que que ele é importante? Porque, porque só existe o agora, o agora é a única coisa que existe Parafraseando O livro lá, o poder do agora, de Etchard Toller Então, é, muito obrigado, minha cal, por tudo isso, mas é Eu que sou o Patrick, porra Grande revelação